Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do conteúdo de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos e eu estou usando a camiseta do nosso projeto pré-ENEM 2022, que é na cor magenta. Muito bem, vamos dar continuidade então aos nossos conteúdos de redação, de como a gente faz para pensar essa que é a parte tão importante, uma parte muito fundamental da prova do ENEM. E que a gente precisa saber cada detalhezinho esmiuçado no máximo possível, para que não falte nenhum detalhe que vai fazer com que a gente arrase nesse texto. Então, a nossa aula 3, ela vem trazendo os componentes da tese no texto dissertativo argumentativo. Lá na aula 1 e na aula 2, que se tu perdeu, está lá disponível no nosso canal do YouTube, ainda dá tempo de acompanhar. A gente trabalhou bastante com essa parte da macroestrutura do texto dissertativo, argumentativo. Então, pensando muito na totalidade desse texto, na introdução, no desenvolvimento 1 e 2, na conclusão, de uma maneira mais estruturada da parte de fora do texto. E agora a gente começa a entrar na parte mais detalhada de cada pedacinho que compõe esse texto. A nossa introdução, portanto, ela vai ter necessariamente essa tese. E aí a gente traz essa questão. Por que a tese é o coração da redação? E de onde vem essa analogia de ser o coração? A gente pensa no nosso próprio ser. Nós somos uma totalidade e nós temos um órgão vital, que é o coração. É a nossa essência. A nossa essência do texto de redação vai ser a tese. E por isso que tão necessariamente, tão importante é que nós saibamos como conduzir, como construir essa introdução, tendo uma tese. A introdução, esse princípio do texto, não é simplesmente, ah, o meu tema é a energia solar e eu vou começar falando sobre a energia solar. Eu não posso só apresentar esse tema. Eu preciso já me posicionar para o meu leitor. E quem é o meu leitor no texto de redação? Vai ser o corretor dessa redação. E aí eu tenho que pensar em todos esses detalhes. como esse leitor quer que esse texto se apresente? Como eu preciso, como eu devo me posicionar sobre esse tema, né? Seja ele qual for. A gente tem algumas especificidades, né? Em relação aos temas, mas a gente tem uma necessária em relação à tese, que não pode ser esquecida. Aqui, quando eu faço essa pergunta, por que a tese é o coração da redação? Não à toa, eu trouxe para nós a imagem de um coração que é feito de engrenagens, né? E por que essa ideia desse coração ser feito de engrenagens? Porque ele não é simplesmente um coração, né? Alguma coisa que está ali disposta. Tem uns detalhezinhos que compõem, né? Que fazem com que isso seja um coração, com que funcione, para que o nosso texto tenha essa vitalidade, né? Para que a gente não enxergue, não chegue lá, olhe para o texto e diga, beleza, é mais um texto. Todos nós somos autores em potencial. E os nossos textos nunca se repetem. Então, são as nossas marcas que a gente vai colocar no texto de redação. Eu preciso pensar que o leitor, que o corretor dessa redação, ele vai olhar para o meu texto como um texto diferente de todos os outros que ele já leu ou que ele está lendo. E que nesse texto tem um potencial para ter nota mil. É claro que eu não consigo fazer isso sem o órgão vital, sem o coração. Então, para que essa engrenagem do meu coração, da redação, que é a tese, funcione com maestria, eu preciso olhar para cada detalhezinho. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, a tese é aquilo que a gente vai chamar, né? O período da introdução que apresenta o posicionamento do autor em relação ao tema. Como eu disse agora há pouco, a gente não pode só apresentar esse tema. O tema é tal coisa, eu vou lá e reproduzo tal coisa. Não pode ser assim. Eu preciso que o meu leitor perceba, que ele identifique logo na primeira leitura, que eu tenho e que eu dei um posicionamento para esse texto. Que o meu texto é autêntico, que eu pensei algo a respeito daquilo e é assim que ele vai aparecer disposto já no princípio desse texto. Daí a importância dessa tese. Não é qualquer texto, é um texto dissertativo argumentativo, um texto em que a gente precisa trabalhar a opinião. A minha opinião é importante, é fundamental, mas ela precisa ser bem construída. Eu preciso saber como produzir a minha opinião, de modo que ela fique genérica, né? Que não tenha lá um, eu acho que esse tema é tal coisa. Não pode ser assim. Eu preciso. E aí, na primeira aula, se tu perdeu, assiste no YouTube que está lá, tem o detalhamento de como eu, que tipo de pessoa eu uso, né? Para falar nesse texto de redação. Ora, eu não posso falar em primeira pessoa, então como é que eu faço? Eu uso a terceira? O que é isso das pessoas? Está lá? A gente sempre tem que retomar. Esses são detalhes, né? Dos quais a gente não pode esquecer. Que tipo de linguagem que eu vou usar nessa redação, né? Para quem eu estou escrevendo esse texto? Tudo isso, importante, fundamental, que deve sempre ser retomado, né? Então, a nossa tese, para construir aquela introdução que enche os olhos de quem lê logo na primeira leitura, sem ela, essa introdução fica apenas apresentando o tema. E assim, não atende as competências que são exigidas pelo padrão de correção do Enem. Não é só produzir um texto pensando que quem vai ler esse meu texto precisa se sentir atraído para ler o resto desse texto, né? Precisa achar interessante, precisa ter aquela vontade, aquele gosto naquela leitura. Isso é um detalhe. O outro é que a gente tem um padrão de correção para essa redação. E aí são as competências, né? O que a gente chama de padrão de correção. Ora, e quais são essas competências? Elas exigem que a gente saiba alguns pontos específicos para produzir esse texto dissertativo-argumentativo que precisa aparecer. Um deles é a tese. Então, por isso que a gente bate muito nessa questão da tese, né? Por que eu preciso ter uma tese na minha introdução? O que é essa tese? Nós vamos ver alguns exemplos, né? De especificidades, de como a gente produz essa tese. Mas, antes de tudo, a gente para para olhar para alguns outros pontos. Por exemplo, como construir a tese, né? Eu estou lá na hora da prova do Enem pensando, e agora o que é a tese? Espera aí, deixa eu lembrar. Como eu faço para construir essa tese? Aí eu vou e penso na minha introdução, né? Eu já sei como é que é uma estrutura de introdução, não sei como é que é. Beleza. A tese tem uma frase introdutória? Então, eu faço uma introdução, eu preciso de uma frase introdutória para apresentar essa tese, né? Que é o meu posicionamento em relação ao tema. A introdução notifica esse tema? Tá, eu não posso só apresentar o tema, mas eu não posso também deixar de colocar o tema na introdução. Afinal de contas, eu tenho um tema proposto, não é um texto dissertativo argumentativo sobre qualquer coisa, é sobre algum tema específico, eu tenho textos de apoio, e é a partir daí, e a partir da minha bagagem cultural, de informações, de tudo que eu tive até o momento da prova da redação, que eu vou conseguir pensar em notificar esse tema e construir essa introdução com uma frase introdutória. Depois, a introdução apresenta quais serão os argumentos? É, também tem isso. Coloquei o tema, beleza, identifiquei que na minha introdução eu consegui colocar esse tema, mas aí, consegui colocar o tema, consegui fazer uma frase introdutória, e é isso, fica faltando. Não pode ficar faltando o complemento, porque a introdução é um todo, e aí a gente volta aqui, no coração que é a engrenagem. Cada uma das partes dessa engrenagem tem um detalhezinho, se um detalhezinho não funciona, a engrenagem toda para. Então, não pode faltar a especificidade, a frase introdutória, a notificação do tema, e quais serão os argumentos que eu vou usar. Isso sim, vai ser riqueza de construção, de introdução. E aí, a gente vem para os diferentes tipos de frases introdutórias em redações Nota 1000 do Enem. Eu peguei aqui o exemplo da redação de 2018, cujo tema era Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Muito bem, Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema já me fala muita coisa. Então, eu preciso saber olhar e saber interpretar o que esse tema me fala, mesmo antes de eu ler os textos de apoio que eu tenho na hora da prova, que vem na prova. Aqui, eu tenho um tipo de introdução da redação Nota 1000 da Carolina Mendes Pereira em que ela usou a citação para construir essa frase introdutória. E aí, como é que a gente olha para esse texto? Em sua canção pela internet, aspas, né? Porque ela está citando ali uma canção específica, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Introduzi. Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Eu introduzo a partir de uma música, né? Que já existe, que tem uma letra que trabalha essa questão, esse tema. E eu venho com o meu argumento da minha bagagem cultural. Isso aqui não estava lá nos textos de apoio. Isso aqui eu tirei da minha bagagem, de todas as informações que eu tive até este momento da minha prova. E eu pensei que, ora, posso usar, devo usar. E ficou muito bem disposto. Tanto que a redação anota mil. E aí, pontinho, né? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Ponto. Primeiro período. Segundo período. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Reparem como a gente tem aqui um elemento que faz a ligação entre um período e o outro. está aí outra coisa fundamental de que a gente sempre vai ver e vai sempre relembrar que é importante que não pode faltar que são esses os elementos os operadores argumentativos. Então, no entanto, eu uso ali a palavrinha mágica que tem o poder de conectar uma frase na outra um período no outro e aí faz com que esses três períodos que são separados por pontos estejam dialogando estejam juntos eles estão coerentes aqui eles estão direcionando para a mesma questão para a mesma problemática mas eles são separados por pontos então o que eu preciso fazer usar palavras para que o período seguinte se conecte ao anterior o no entanto é um exemplo fundamental disso desse modo de novo como eu faço para conectar agora esse terceiro período aos dois anteriores desse modo de que modo? do modo que foi dito antes certo? então pensar nessas palavrinhas que conectam um período ao outro que fazem com que esse parágrafo ele seja interligado elas têm um valor semântico elas têm um valor de significado desse modo qual modo? o modo em que eu falei antes no período anterior tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento tá? então aqui a Carolina conseguiu fazer com que a opinião dela fosse disposta então ela direciona já o leitor olha só leitor é sobre isso que eu vou falar mas ela não parte do nada ela parte de uma frase introdutória que contextualiza através de uma citação então ela estabelece esse comparativo olha só isso já foi falado em algum outro momento a minha opinião o meu posicionamento argumentativo porque eu estou produzindo um texto dissertativo argumentativo então o meu posicionamento argumentativo ele se baseia em alguma coisa eu já direciono o meu leitor para isso então essa é uma das possibilidades de frase introdutória citação outra alusão histórica ainda dentro desse tema manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet ENEM 2018 esse tipo de introdução ele é de frase introdutória é bem recorrente a gente usa bastante talvez seja menos difícil quando a gente faz uma alusão histórica então eu contextualizo o meu leitor em relação a esse assunto falando que isso não é hoje que começou a acontecer então essa problemática aqui ela é recorrente ela já aconteceu antes em um período histórico e a Luísa Souza Lima Leite então faz a redação dela que foi nota mil com essa introdução de alusão histórica a revolução técnico-científico e informacional iniciada na segunda metade do século XX reparem que ela não dá uma data específica ela não diz foi em 1900 e tanto foi sei lá não tem uma data específica mas tem uma localização temporal então a minha alusão histórica ela é construída a partir de uma localização temporal que não é específica iniciada na segunda metade do século XX ora pode isso? pode o leitor não entende ele não consegue perceber que tem essa localização temporal sim foi em que momento? foi em algum pedaço dessa segunda metade do século XX a revolução técnico-científico e informacional iniciada na segunda metade do século XX inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações introduzi minha frase introdutória está ali embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia isso aqui tinha no texto de apoio não exatamente como foi disposto claro que não porque eu não posso fazer isso retirar do texto de apoio e colocar aqui isso não é não me é permitido mas eu posso e devo usar o texto de apoio para retomar esse fato esse detalhamento aqui que isso essa questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados isso aqui aparece como tal processo foi acompanhado o processo de modernização tecnológica ele foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia então eu já localizo o meu leitor pela minha frase introdutória no tipo específico de alusão histórica depois eu direciono como vai ser esse meu posicionamento em relação a essa temática e eu continuo amarrando esse meu primeiro texto porque a redação assim como outros tipos de textos acabam sendo pequenos textos um texto dentro do outro do texto e aí a gente constrói dessa maneira esse grande texto o texto dissertativo argumentativo ele tem lá introdução desenvolvimento desenvolvimento conclusão mas essas partes elas não são soltas elas tem nomes que as diferenciam porque cada uma dessas partes tem um papel mas elas não são soltas elas estão interligadas assim como na introdução a introdução é um texto com pequenos textos também então eu tenho três partes aqui e elas estão interligadas por essas palavras que servem de conectivos né então aqui eu tenho o embora a revolução técnico-científico informacional iniciada na segunda metade do século XX inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia tendo em vista mais um elemento que conecta ao que já foi dito então eu não largo tudo solto e reparem o quanto eu estou repetindo isso porque isso é importante né o nosso texto ele não pode ser fragmentado embora ele seja ele não pode ser fragmentado nos sentidos né nos significados então a gente precisa juntar um significado ao outro não é à toa que eu construí a minha segunda meu segundo período em relação àquele primeiro em relação ao terceiro todos eles estão um para o outro né então daí a minha importância de conseguir fazer com que o leitor enxergue que um está para o outro compondo esse pequeno texto que vai dentro do grande texto que é o dissertativo argumentativo tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil então reparem que o fechamento dessa introdução já está direcionando qual vai ser a minha proposta de intervenção inclusive e daí quando eu for para a minha conclusão retomar essa tese eu já vou ter isso amarrado mais ainda porque eu já estou direcionando para o meu leitor ó eu vou seguir por esse caminho certo então aqui a gente tem também além desses dois exemplos que eu apresentei de redações nota mil outros tipos né outras possibilidades de coração da redação que são outros tipos de frases introdutórias né exemplificação nesse tipo de frase introdutória pode-se partir de dados estatísticos e relatos de acontecimentos de conhecimento geral para isso é necessário apresentar a fonte das informações e não omitir fatores que podem distorcer o fato atenção muita atenção a isso depois definição consiste em iniciar o texto dissertativo argumentativo conceituando um termo pode-se definir algo a partir de diferentes formas tais como dicionário definição histórica definição teórica ou mesmo a definição própria por que não é claro que eu preciso fazer isso de uma maneira bem construída sempre né mas é possível é uma das possibilidades de frase introdutória no modelo de definição depois narração com esse recurso deve-se narrar um acontecimento que apresentará a tua problematização tu autor do texto coloca de maneira que representa a tua problematização claro né com base na proposta do tema para o uso desse recurso deve-se recorrer a frases curtas e nominais que despertarão a atenção do leitor então cuidado com esse com essa narração com esse tipo de frase introdutória porque a gente não pode deslizar do tipo de texto né eu estou falando de um texto dissertativo argumentativo não de um texto narrativo então é a frase introdutória que vai ter essa bagagem semântica né não pode ser o texto todo cuidado com isso certo então o caminho é por aí a gente tem aqui também o que não pode faltar né para construir uma tese a partir do conhecimento dos diferentes tipos de frase introdutória a gente deu uma baita de uma pincelada aqui né sobre esses diferentes tipos de frase e importante muito importante ler e interpretar o que é pedido no tema definir um posicionamento em relação ao tema né antes de eu começar a produzir essa minha introdução utilizar os elementos que permitem a conexão entre os períodos da introdução e isso daqui é muito importante e a gente vai retomar e vai ver com mais detalhamento no seguir das aulas né nas nossas próximas aulas então a nossa aula 3 é isso a gente vai ter mais detalhamento nas outras nas próximas aulas né se tu perdeu a aula 1 e 2 no canal do youtube a gente tem disponível lá também essa aula de número 3 não perde as próximas redação nota mil pré enem 2022 tchau tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto